Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e bora continuar com a nossa base aqui dos peidorreiros Esse episódio aqui é logo após a live, o quinto episódio foi durante a live, vai estar aí na playlist como um episódio normal E aqui a gente continua com a nossa brincadeirinha Eu já deixei pronta a parte de armazenagem de gases, deixa eu colocar mais um reservatório aqui Aí beleza, vamos ver se já está descendo o gás, vamos colocar essa estação energética para funcionar, senão não adianta nada Já está descendo aqui, vamos colocar o sistema de saída dos gases Está certo, adiabático, vamos colocar nessa reta aqui Vamos levar lá para baixo, a gente já tem plástico, então vamos fazer o seguinte, só para acelerar as coisas Por enquanto, vamos deixar saindo aqui com saída de super pressão Com a saída de super pressão, agora que a gente já tem plástico Para agilizar o processo aqui, depois a gente vai removendo de uma vez Deixa eu continuar aqui com a produção do aço Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer Eu não posso reutilizar essa água que sai daqui O cano quebrou durante a live, eu tive um probleminha aqui Eu não posso reutilizar essa água aqui Então eu estou querendo jogar essa água aqui Que vai sair mais ou menos aos 90 graus, se eu não me engano Para esse reservatório aqui Ela tem que voltar para cá para esse reservatório Se ela entrar por aqui, ela volta para o reservatório Só que o problema é isso aqui O problema é essa volta aqui, eu tenho que colocar um sensor aqui Para puxar essa água quando ela estiver acima de 90 graus Vou colocar um sensor aqui, aí eu consigo separar a água Porque aqui está meio bagunçado Por enquanto eu não vou mexer nisso aqui Por enquanto eu não estou precisando de aço Eu fiz aço na correria para fazer essa bomba aqui de dentro Que ainda vai sair, ainda tem 59 ciclos ainda De gás natural para sair daqui E já encheu já 6, quase 7 já Já encheu quase 7 reservatórios já Então tem que gastar essa energia aí Antes que comece a dar problema Para gastar Vamos finalizar essa parte aqui Já começou a produzir aqui em alguns aqui Eu vou fazer o seguinte Essa bomba aqui eu vou acabar não usando ela, tá? Por quê? Porque eu vou deixar a água pingar lá para baixo Aqui a água vai escorrer por aqui Vai ajudar a gelar tudo aqui a água, tá? Mas aqui no final O que eu vou fazer? Eu vou colocar um bloco aqui e um bloco aqui E agora a gente começa a liberar as linhas de energia Como é que está aqui a parte energética? Já está produzindo já Não, ainda não está produzindo Falta ele terminar toda essa parte aqui Quando ele terminar isso aqui Aí já vai estar produzindo Aí a gente movimenta ali as coisas Já tem uma quantidade aqui Já reserva já ali de hidrogênio Eu preciso abrir isso aqui Só que eu não posso vir aqui sem traje Preciso de traje Para mexer nessa parte aqui de baixo Porque senão os duplicantes vão ficar pegando hipotermia toda hora Vamos ver O que eu posso fazer aqui? Vamos começar puxando as linhas de energia Vamos puxar a linha de energia lá para cá Vamos puxar essa primeira linha de energia aqui Deixa eu ativar esse negócio aqui de novo Eu tenho ferro Então eu vou fazer o seguinte Eu vou desligar essa bomba daqui desse sistema Essa bomba aqui é a bomba que puxa O... A água fria para cá Para passar pelo resfriador aquático lá de novo Tá? Essa bomba aqui ela faz isso Então nós vamos colocar ela no mesmo sistema Do resfriador aquático Como? Vou pegar esses dois transformadores aqui Queria que alguém viesse aqui e desconstruir E fora isso Eu tenho que aumentar essa minha malha aqui De resfriamento do gás O gás hidrogênio está saindo ainda muito quente daqui Está saindo a 30 graus quase Agora eu tenho o volframito para fazer isso Eu não tinha Mas agora eu tenho Quer ver? Vamos pegar aqui o tubo radiador O volframito E vou fazer uma serpentina daqui Ela vai vir daqui Vai passar por aqui E vai colar aqui E aqui desse outro lado a mesma coisa Opa! E aí assim a gente vai aprimorando esse sistema Dessa maneira aqui a gente vai aprimorando o sistema Mandar eles construírem isso aqui Temos poucos duplicantes ainda Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Dá para chegar um em 13 segundos Vamos ver se vem mais um flatulento Morreu o... O Dudu e morreu, né? Durante a live Estava prestando atenção em outra coisa Aluno lento, sangue ruim? Não, nenhum daí Estava respondendo uma pergunta no chat E não vi o aviso E o Dudu e morreu Ele morreu por aqui, ó Ele está por aqui em algum lugar Ah, ele aqui Coitado Ó, está vendo? Não posso ficar descendo aqui sem o traje E tem duplicante estressado 100% Ô, louco Peraí, bolha Não é para você estar 100% não Mensageiro É... Aprendi de arquiteto Não, mensageiro também Cadê? Aí, mensageiro Pegou 100% a bolhas Qual que é o... A reação dela é estresse Nem vi Ela está com 14 de moral Atributos Boca nervosa Ah, sem problema Só come, só Comida não é problema Eu acho que eu peguei mais um duplicante Eu acho que ele é... O Ricardo Oliveira Se eu não me engano Ele é roncador Vou passar ele para essa cama aqui então Para ele não atrapalhar o sono dos outros E começou a dar problema no cabo aqui já Começou a dar problema já nesse sistema aqui O cabo ali deu uma danificada Ó, destruíram aqui Agora vamos pegar essa linha aqui de trás Aqui, ó E vamos utilizar ela Dá para deixar até a churrasqueira nessa linha aqui Ó, ela vai consumir 1.200 Daqui É mais 240 1.440 Mais 60 1.300 1.500 Subir aqui 1.300 Mais 240 1.540 Dá para deixar também esse filtro aqui junto Esse filtro ou aquela bomba? Aquela bomba, né? A bomba que traz o... O gás natural Aqui vai para 1.540 1.780 Mais 120 1.780 1.800 1.900 Dá para deixar tudo isso aqui Dá para deixar tudo isso aqui Mais a porta ali Mas a porta não importa Naquela linha lá de 2K Dá para puxar tudo isso aí Deu pulmão de limo Até é uma coisa errada Não era para ter dado pulmão de limo, não Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que está a situação Passou de 1.000.000 de germes aqui, ó Passou de 1.000.000 de germes aqui Era para ter desinfectado Por que não desinfectou aqui Quando chegou em 906.000? Está vendo? Tem muito pulmão de limo aqui Tem alguma coisa errada Talvez não entregaram areia Nesse desodorizador Alguma coisa assim Vou fazer o seguinte Para ajudar isso aqui A sair daqui Vou colocar um bloquinho de malha aqui Não era para ter acumulado Tanto oxigênio Com germes ali, não Era para ter morrido mais rápido Aqui já terminou Só conectar aqui E cancelar Não esquece de cancelar Depois de conectar E deleta aqui Aí a serpente não vai ficar assim E aí com tubos de volframito Vai ajudar muito Pulmão de limo Só tem um pulmão de limo Só um Vamos ver quem mais está com o sistema imune Ricardo Oliveira Como é que está aqui O germes dele Menos 18 Ele aguenta Ele aguenta Ele aguenta Está de boa Hum Eu ativei aqui Por isso que o cabo começou a quebrar Vou conectar aqui Por isso que Construa rápido isso aqui Aí beleza Pouco duplicante É horrível E aí essa bomba aqui Eu vou acabar nem usando Olha como é que está A temperatura da estação Vai tender a baixar Nossa produção de plástico Já está 100% funcional Já temos uma tonelada E aqui estamos produzindo ferro Estamos produzindo ferro aqui Acabou meu minério de ferro Mas tem bastante no mapa Para pegar Por isso que eu não estou preocupado Abrir aqui E aqui Produção de vagalume também Já está de vento em polpa No momento está desativado Eu tenho vagalume Coral Hum Esse aqui já come Fruto recheado Se eu não me engano É isso mesmo Fruto recheado Para ver o vagalume azul Só tem 2% de chance Então está errado Eu preciso Produzir aqui Tá Já sei o que eu tenho que fazer Eu vou colocar aqui Tubos de volframito Nessas 4 plantas do frio Aqui Isso vai fazer com que o oxigênio gelado Troque a temperatura Aqui em cima das plantas do frio Aquelas estão com temperatura corporal alta Mas só que é pouca coisa É 0.3 graus só Que está interferindo O crescimento da planta do frio Só que para começar A entrar oxigênio aqui Eu preciso Conectar o cabo Beleza Hum E acabou meu ferro Quebrou o cabo aqui Ali não tem problema Não estou usando Aqui está tudo certo Esse aqui eu tenho Aqui ó Se eu não quebrar aqui O sistema continua o mesmo Acabou o ferro mesmo Está produzindo Mas é as mucuras Que estão produzindo O ferro Ok Daqui eu tiro A minha primeira linha Vamos começar Já a desenvolver O layout dos quartos Vamos lá Vamos fazer um padrão aqui Eu já posso colocar A cama Confortável já Então essas duas camas Aqui já podem sair O quarto não vai ter Provavelmente o quarto Não vai ter É Altura de 4 Provavelmente vai ser 5 ou 6 A altura do quarto Ó Eu vou usar a cama Confortável Vamos lá Vamos desenvolver Nesse episódio Aqui esse layout Se eu colocar O bloco O bloco de escultura De mármore Vai passar altura E eu consigo colocar Um quadro em cima ainda Consigo fazer isso aqui Dois blocos de escultura Dois quadros E eu consigo colocar Dois desse aqui Eu acho que pra um quarto Fica Acho que fica show assim O quarto individual Como eu já falei O quarto individual Não faz diferença Até na verdade É até pior Que você acaba perdendo Um pouco de bônus De decoração Tá É só visual mesmo Vamos fazer o seguinte Então agora Vamos pôr Um aqui Um aqui Um aqui Vai ficar muito grande Se eu for fazer Dessa altura aqui Eu posso usar Esse quadro aqui Lateral Cabe um aqui Um aqui Então peraí Um aqui Um aqui Eu sei que eles Não vão alcançar Tá Um aqui E um aqui Tem que tirar Esse chuveiro daqui Tem que pôr ele mais pra trás O chuveiro Ele vai Atrapalhar no layout Tem que pôr ele mais pra trás Porque eu tenho que Fechar o banheiro aqui Aqui já tá ficando Quase no máximo O tamanho Se eu for até aqui Vai dar Quanto? 14 5 50 70 70 Não dá Tem que ser 64 Más Então o chuveiro tem que sair Aí mesmo Vamos ver se eles fizeram Aqui Não fizeram ainda Tá funcionando já O resfriador Não Faltou um pouquinho De ferro aqui E aqui Aqui a gente já Começa a movimentar Já esse ferro Ó agora o oxigênio Ó agora o oxigênio A temperatura 21 22 graus Ó Ó Já Vamos ver Escolheram né Peraí Putz Eu tô fazendo fruto de seda Grelhado ainda Ah não Gastei meus frutos de seda Ô caramba Eu ia precisar deles Pra fazer o fruto recheado Esse aqui tá em quantos porcento Já já ele O oxigênio tá passando ali Tá diminuindo a temperatura dele Pelo menos era pra tá né 30.1 Ó Esse aqui já tá ok Eles não comem Fruto de seda Beleza Mais um duplo Colocador Flato lento Até que enfim E coruja da noite 5 de criatividade 3 de escavação Seja bem-vindo a Aroldo Tá impresso Aroldo Você vai entrar como office boy Claro Carregar mais peso Tem alguém estressado ainda O Fábio Melhorar a comida dele É o Fábio Moreira Tá com 22 Não, não era pra ele estar estressado não Tá diminuindo já Aqui eu vou ter que colocar a porta de novo Aqui eu vou ter que colocar a porta de novo Eu acho que uma porta aqui Uma porta aqui Ele consegue construir a porta a essa altura Já que eu coloco um bloquinho O problema é quando chegar aqui Vou ter que fazer isso aqui Eita O banheiro vai mais ou menos até aqui Tá sendo tratado Mortinho 8 ciclos Recebeu o cuidado médico Então não morre Recebeu o cuidado médico Aí dessa altura Eu consigo escavar ali Por enquanto blocos de Como é que tá a parte elétrica? Eu preciso já começar a separar as linhas Já tá funcionando já Então vamos Meter bronca nisso aqui Desconstrói isso aqui Desconstrói isso aqui Ó, já tem ferro já Toma cuidado que vai parar a produção de oxigênio Já parou Já parou Pra mandar essa água aqui pro sistema É só eu colocar uma ponte aqui Mas não tem necessidade É só construir aqui Faltou aqui Sobe aqui Vem por aqui Ah, faltou aqui Faltou aqui Sistema voltar a funcionar Pesquisa tá parada por enquanto Não tô precisando das pesquisas E aí eu vou começar a resfriar Essa água aqui de novo Vou deixar ela mais ou menos Falar nisso Deixa eu fazer uma alteração aqui Na parte dos canos aqui A entrada do Do termorregulador Vou fazer Aqui mais ou menos Aqui Pode ser aqui Quebrar aqui Ó, vai voltar a funcionar já Estresse 45% Cadê o roncador? É o Ricardo E mais quem? Então eu vou mandar ele pra cá Pra ele ir dormindo Já na cama confortável Não pega o bônus de 2 de moral Mas já tiro ele de lá E aqui a gente pega O nosso padrão de quarto Eu tenho 220kg de ouro Então eu vou Aproveitar a decoração do ouro E vou colocar um bloco aqui E um bloco aqui Esse quarto ficou chique Rapaz Ó, beleza Desconstruí ali Voltou já A mandar As coisas pra lá Só que aqui Eu quero fazer o seguinte Eu quero colocar Um sensor térmico Pode ser de cobre Um sensor térmico Aqui no cano Bem aqui E o interrompedor Interrompedor Cuidado pra cá Tem que trocar esses canos Por canos Adiabático Pelo menos até aqui Assim, ó Tem que ser adiabático Aqui e aqui, ó Que aqui vai esquentar bastante Colocar uma automação aqui E tem que ter energia Essa linha tá com 1900 watts Não é isso? 1980 Olha que beleza 1980 vai pra 1990 Cara, eu nunca fiz uma linha Tão perfeita assim E aqui nós vamos trabalhar Da seguinte maneira É... Esse sensor térmico de cano Ele vai ficar ativo Enquanto a temperatura Estiver acima De 14 graus Por quê? Porque se a temperatura Estiver abaixo de 14 graus E essa água passar Ela vai congelar o cano Vai quebrar o cano Então nós vamos trabalhar com Esse aqui vai ser o limitador Do... Do nosso resfriador aquático Pelo menos esse aqui Por enquanto Depois a gente vai passar ele Pra outro lugar, né? Aquilo ali é... É provisório Provavelmente ele vem pra cá Pra baixo Ih, caramba Já tá começando a subir a água aqui, ó Quem tá com o pulmão de limo Se curou? Cuidado médico necessário Ah, tá recebendo já Vai se curar, vai se curar Beleza Descobrimos durante a live Como curar... É... Curar o pulmão de limo De uma vez, né? Sem precisar... De tratamento É... É um bug com certeza Vamos ver aqui... Ah, o oxigênio aqui Agora tá saindo a 20... 22, 23 graus Tá perfeito 23 graus Tá ótimo Tá ótimo Pulmão de limo Quem foi que pegou dessa vez? Saber da onde tá vindo esse pulmão de limo Ricardo Oliveira Ele já tava zoado Mas eu preciso saber Da onde tá vindo Pera aí Não é aqui, ó Não é aqui Aqui tem pouco Pouquíssimo Ele tá indo em algum... É aqui, ó Ele tá vindo construir aqui, ó Aqui, ó É aqui mesmo 17 mil Ele tá vindo construir aqui Mas tá quase pronto também Falta o cabo, né? Eu coloquei o cabo de automação Não vou nem fazer outra maca Eu vou esperar esse aqui se curar Cadê? Já deveria tá... Hum, não liguei a bomba Caramba Ih, então tá errado Fiz a conta errada, então Se a linha já tá marcando 1990 Eu fiz a conta errada Deixa eu ver aqui O que que eu errei? 1.200 1.440 1.500 1.600 1.840 Dá pra manter assim Não vai usar isso aqui o tempo inteiro Dá pra manter assim Vamos ver Vamos ver se vai dar Se vai dar É assim Eu coloquei Uma carga maior No fio Do que ele vai aguentar Porém eu tô ligado Em dois transformadores Os transformadores Eles vão descarregar Quando eles descarregam Eles protegem o sistema Como não vai ficar ligado O tempo inteiro Provavelmente não vai dar problema O cara trocou a maca aqui já Tá acabando já Pumão de lima 80 segundos Já já o outro troca a maca com ele Essa parte aqui Eu já poderia até fechar Que é a parte do quarto O problema é aqui Aqui que vai dar problema Vai ter que subir isso aqui Construindo É... Com escadas E tem um monte de germe aqui Vai entrar tudo na base Mas não tem problema Hum... Se apagar o lume aqui Vai dar problema Vou ter que fechar as portas Vou ter que colocar as portas No automático Para os vagalumes não ficarem entrando Pegou mais um duplicante Boa Mais um flatulento Caramba Agora vai Durante a live Foi 4 horas De live Praticamente E só entrou um duplicante Na base Bolhas já pode ser Arquiteto E Felipe Ribeiro Tá 96% De engenheiro Acabou a energia Aqui em tudo Acabou a energia Foi proposital Porque eu quero tirar Essa bateria daqui Quero tirar Essa automação daqui E eu quero puxar Uma linha de 1K Uma linha normal De 1K Para cá Isso aqui Tudo Vou deixar aquela porta Ali ligada Não tem problema O resfriador Já tá funcionando A água Tá vindo pra cá A 8 graus Estamos fazendo Uma troca de água A água sai daqui Já numa temperatura baixa E volta mais baixa ainda Essa água aqui Vai ficar mais ou menos A 1 grau 0 grau Vai beirar Congelamento Vai beirar o congelamento Menos 06 Não vou conseguir Deixar ela Por causa do interrompedor Que eu coloquei lá Então tá de boa Ó Ligou aqui A linha de energia Essa linha aqui Tá com 2168 watts Mas nunca chega a isso Tá? Porque Ela tá somando Inclusive os trajes Aqui Cada traje Soma 120 no circuito Só que não usa Tá ligado Isso aqui Isso aqui E esses dois aqui Também não tô mais usando Mas eu deixo ali os desoxigenadores de água Eu deixo ali Ó Agora sim Tá resfriando bem Agora aqui 83 79 Porque a gente precisa Fazer o fruto recheado Pra fazer o vagalume azul Eles mudaram o nome dos vagalumes Eu tô meio por fora dos nomes Que eu não vi direito Mas Vai dar certo Então vamos colocar aqui A estação de fazer trajes Pode ser aqui mesmo Caramba Que demora Plástico Uma tonelada e meia Já quase Faltou meu Posto de bombeiro Né? É que eu não posso passar ainda aqui Porque eu coloquei Essas saídas aqui E eu tô com pouco minério Eu tô guardando minério Pra outras coisas Como eu não tô preocupado Ainda em subir Hum Tô perdendo oxigênio aqui Tá aberto pro vácuo Do espaço aqui Mostrei uma porta aqui Uma porta ali Só pra dar uma segurada Eu tô perdendo oxigênio O oxigênio tá indo embora Pro espaço ali Vai saber quanto eu não perdi Ali de oxigênio Tá aqui Encontrou uma fumarola De Eu vou esperar ela ficar dormente Tá? Pra mexer com ela Por enquanto Eu vou deixar ela assim Como é que ficou lá O pulmão de limo Cuidado médico necessário Ricardo Oliveira Tá recebendo tratamento, né? Beleza Já não morre mais Fazer os trajes Que eu quero mexer Lá embaixo Com aquela Hum Escavei um a mais aqui Caramba Não vai dar tempo Esse negócio vai ficar E pôr uma porta aqui Eu quero acessar por aqui Porta aqui Coloca o diabático Que é mais rápido Descer só com o traje Do que Do que tentar descer Faz aí Quantos trajes Deve pra fazer, mano Já tá tudo certo Já tá plenamente funcional Aqui nossa Nossa refinaria Nossa usina aqui De De gás natural O cabo ficou com um total De dois mil Duzentos e trinta watts Mas dificilmente Chega a dois mil Deu falha de energia ali Porque a bateria Deve estar desconfigurada Não, a bateria não tá desconfigurada Ah, deu descarga mesmo Pera aí Vamos acertar isso aqui Aqui tá certo Mil seiscentos e oitenta Mil quatrocentos e oitenta Mil quinhentos Toda vez que subir Acima de dois mil Ele vai dar falha No sistema Só que isso aqui Não vai ficar muito tempo ligado Porque essa água A água já tá Dezenove graus aqui A água já tá Dezenove graus E fora isso Como eu usei canos Que não são Adiabáticos Aqui na base Ele tá transferindo Já esse calor Já pra base Tá vendo Esse frio Aqui já começou a esfriar Já bastante Já começou a esfriar Bastante E ainda passa Por aqui Por baixo Dos transformadores E tá resfriando Os transformadores Eu ia colocar Placas de condução térmica Aqui Mas nem vai precisar Nem vai precisar Aqui eu colocando Mais duas plantas Do frio Já resolve E aqui começou A entrar Material errado Olha lá Começou a entrar Oxigênio poluído Vamos ver Quanto é que tá saindo Aqui a temperatura 25, 26 Porque aqui Os tubos Não são adiabáticos De propósito Eu tô deixando Sem ser adiabáticos De propósito Mesmo aqui Eu quero que Vá transferindo Essa temperatura Pela base Mas de maneira Lenta Eu não quero que seja De uma vez Essa transferência De temperatura E aqui tá A eterna briga Do 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 30.1 Pra 30 30.1 Pra 30 Aguardar Que já Tá tudo certo Começou a fabricar Os trajes Mandar entregar Já aqui Um Entregar 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 Aqui já dá Pra pôr 3 Beleza Quem é o nosso Responsável Pela escavação É o Felipe Silva Deixa eu ver Aqui O Felipe Silva Tem 12 De escavação Vai pra 22 Proibir o acesso Pra lá Só o Felipe Silva Passa por enquanto Só pra abrir o caminho Beleza Vira essa alva aqui Já pra andar pro chão Desce aqui E vambora Sem escada Eipa Descer até Agora isso Não abrir Essa sala Aqui Tô vacilando Chegar por aqui Certinho Que ele consegue subir Aqui E aqui Ele consegue descer Aqui Beleza E essa porta Aqui Ninguém pode Opa Tem que abrir aqui E essa porta aqui Ninguém pode passar Na verdade Vamos liberar isso aqui Pra todo mundo Tá miguelando não Colocar Já aqui Um Desodorizador Aqui E a gente vai mexer Com a parte Do Foguete Aqui Essa é minha intenção Fazer um silo De foguete Aqui Provavelmente Vai dar pra lançar Dois foguetes Daqui Essa é minha intenção Nesse save Aqui Tá Como eu falei Não tô com pressa Tá Ah Aqui Não terminou Ainda Uma porta Aqui Pra circular O ar E um bloco De metal Pode ser de ferro Não tem problema Não Dá decoração Boa Mesmo não sendo De ouro Estamos com 1700 kg De plástico E o ferro Aqui Tá saindo Sem parar Poderia automatizar Aqui Mas eu ainda Não tenho Um engenheiro Mecatrônico Olha o Felipe Ribeiro Já completou O engenheiro E agora vai completar O cientista E depois já pode ser Cadete E aí a gente já tem Que começar A se preocupar Um pouco Com as comidas Com a sala De recriação Pra conseguir manter Essa moral alta Aí Decoração Também Faz toda a diferença Pra moral Quanto mais Melhor Tem alguém Com pulmão de limo Aqui Vamos ver Como é que tá Aqui o pulmão de limo Já sumiu Já Aquele pulmão de limo Todo que tava Aqui na base Já sumiu Ah Quem dera Tivesse blueprint Nesse jogo Copiava Esse layout Aqui E colava Ele em cima Aqui Nossa Ia ser uma beleza Mas infelizmente Não tem Felizmente Tem que ser Na unha Mesmo É só Preparação Os quartos Aqui Porque tem que Fazer a parte Do encanamento E tal Mais um Flatulento Pra nós Pra ajudar Não Aumentar Aqui A prioridade Isso aqui É sempre Esses dois Primeiro Aqui Que vão Tomar A paulada Do elemento Errado Esse oxigeno Poluído Que tá vindo Aqui É o que Tava aqui Dentro Vamos colocar Isso aqui Pra cima De 3 Quilos Faltou Energia Aqui Deixa eu ver O que Deu Aqui Esse cabo Não poderia Ah Aí Quebra Não Aí Não tem Como Caramba Nem me Atentei Pra esse Detalhe Era pra ter Construído Isso aqui Pra quebrar De novo Acabei Perdendo O gás Natural Nessa Brincadeira Olha que interessante A conversão Aqui Do calor Olha lá Aqui Onde derreteu A água Não deixa Esquentar De maneira Nenhuma Só que Quando sai Da água A condutividade Térmica Da água E o Seu Calor Específico São muito Mais altos Então Não deixa O cano Nem Nem pensar Em esfriar Porém Quando bate No ar Aqui No oxigênio Mesmo Mesmo Tando Mais frio A condutividade Térmica E o E o calor Específico É bem Mais baixo Então Dá esse Choque térmico Mas aqui Nem acontece Porque derrete Nem acontece Isso aqui Vamos ver O quarto Tá quase Fechado Ih O vagalume Morreu Colheram Fruto Da seda Eu coloquei Pra fazer Fruto Recheado Por que Que não Fez Tapsa De 3200 Antes Já era Pra ter Feito Um Não Era Bom Fruto Já dá Pra fazer Vamos Tirar Da fila O cogumelo É Tem que Esperar Sair Mais Fruto Pra fazer Um Recheado E eu Tenho Que Ficar De Olho Nisso Eles vão Comer Infelizmente Eu tenho Que esperar Aparecer Pra eu Poder Proibir É Isso é um Erro Né Isso é um Erro Será que Eu vou Configurar Aí Beleza Liberar Aqui Agora Vamos Trabalhar Mais um Pouco Aqui Embaixo Acho que Tem mais Trajes Feitas Já Tem quantos Trajes Aqui Tem mais Cinco Cinco Nada Dois Quatro Seis Sete Dois Quatro Seis Sete Exatamente O que Precisa Tá bom Faltou minério De cobre Já vi Ali Que faltou Entregar Entregar Se tem Imune Zero Ainda Quem é Que tá Com zero Tem Alguém Com mão De limo Ricardo Oliveira Ah Tá se tratando Recebeu Cuidado Tá de boa Não vai morrer Aqui É Redundância Tá Depois Conforme Eu for Aumentando O número De duplicantes Eu vou Aumentando A quantidade De cogumelo No caso Acho que Eu já Tenho Que Aumentar Pelo Viso Porque Eu já Vi Que Caiu Ali Minha Quantidade De Cogumelo Já observei Isso aí Caiu Pra 128 mil Calorias Tem que ficar De olho Nisso aí Se for Abaixo De 100 mil Eu sei Que eu tenho Que plantar Mais cogumelo Construíram Aqui Beleza Agora o cabo Não quebra Não quebra E agora Não perco Mais Gás Natural Tudo Certo Aqui Tudo Certo Aqui E agora Eu tenho Que acertar Essa parte Aqui Do banheiro Vou fazer Vou fazer o mesmo esquema Vou trabalhar Aqui Com duas Esculturas De De Mármore E acho Que o layout Vai ser Esse mesmo O banheiro O problema É que o banheiro Tem 4 de altura Como o banheiro Tem 4 de altura Aí fica complicado De fazer Esse finalzinho Aqui Se eu fizesse Com 6 Ia ficar estranho Porque aí Ia sobrar Em cima Vai ter que ficar Vazio mesmo Na parte de cima Do Do chuveiro Vai ter que ficar Vazio A parte de cima Do chuveiro Desabri aqui Não posso Perder Essa água fria Que nem ferrando Tem que ter As plantas No meio do caminho Para ajudar Esse aqui Eu tenho que abrir Aqui Eu quero que Esses pacos Desçam Aí Vamos começar A liberar Essa água Vou fazer Fazer na escada De Não Tem que fazer De rocha igne Aqui É 3 6 Ok Aqui Eles conseguem Escavar Mais 3 E aqui Vou ter que fazer Também Não vai ter jeito 3 Aqui Esse aqui Com o traje É só alegria Não precisa Ficar Preocupada Daria para fazer Seu traje Daria para fazer Mas o trabalho Mas o trabalho Que ia dar E a gente Vai usar O leito rochoso Aqui O leito De absalito Para segurar Essa temperatura Aqui dentro E aqui Automaticamente Vai acabar Gerando Paco das neves Não vai ter Jeito Vai ser Meio que Automático Onde tem Um Dreco Plástico Uma Cuidada Para eles Não conseguirem Passar Para lá Aqui Eles não Conseguem Está Tudo Ok Aqui Vai enchendo Aos Poucos O Traje Não Precisa Ter Pressa Não E aí Deu certo Os quartos Os quartos Não O quarto Agora eu não sei Se eu vou fazer Dos dois lados Acho que não Porque essa fumarola Aqui Ela vai me atrapalhar Um pouco Eu tenho que ficar De olho Na dormência Dessa fumarola Aqui Ela ainda não Está dormindo Então tem que Dar uma guardada Ainda Não vou liberar Ela Vou fazer Um esquema Aqui no meio Para tirar Os germes Desse oxigênio Fazer tudo Certinho E lá Já está No vácuo Bom 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 Acho que agora Bom O quarto Está fechou O bônus Aqui Do quarto Está ótimo Já fechou E agora Aqui é limpar Esse espaço Aqui E eu vou ter Que trabalhar Aqui com Não sei Quantas Mas vai Quarta Até o espaço Eu acho Deixa eu ver Aqui Pera aí São cinco De altura Três Quatro Cinco É esse mesmo Eita Essas mudanças De ciclo Uma beleza Cinco Dois Quatro Cinco Deixa eu ver Quantos vai dar Aqui Dois Cinco Dois Quatro Cinco Ah vai dar A coisa da pra fazer Do outro lado Também Aqui mais pra cima É que Depois dessa fumarola Aqui dá pra fazer Vou usar espaço Dessa fumarola Aqui pra Pra fazer alguma coisa Pegou um duplicante Não Aqui vai dar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Eu já tenho nove duplicantes Dois Quatro Cinco Dois Quatro Cinco Dois Quatro Cinco É É isso aqui Vai demorar Um pouquinho Dois Quatro Cinco Até aqui Tá bom Por enquanto Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito Nove Dez Onze Até aqui Deu onze Do outro lado Ali eu posso Pôr mais Ainda Então Até aqui Por enquanto Tá bom Depois Esse banheiro Vai sair Ou não Não sei O esquema Aqui Eu vou manter O mesmo Vou puxar Pra cá O esgoto Provavelmente Com esse esquema Da água Aqui Já nem tem Mais necessidade De resfriamento De pegar A água Que vem Do banheiro Pra resfriar E Acho que eu Perdi O Não Não Perdi Não Apareceu Mesmo Fruto Recheado Ainda Não Caramba Onde é Que foi Parar Meu Fruto De seda Comeram Deixa eu tirar Isso aqui Senão vai fazer E vou acabar Comendo Pra preparar Meu fruto De seda Dá pra ver Toda a comida Pra cá Ah Tá ali 3.691 Faz um Aqui Rapidão Fica de olho Cancela Cancela Churrasco Cancela Cogumelo Cancela O pão Apimentado Cadê Fruto De seda Tá aqui Fruto De seda 692 Estranho Sumiu De novo Fruto De seda Ah tá Agora vai fazer Aí Boa Mais um Aí Vou dar uma pausa Aqui Pra eles Não Comer Ninguém Come Fruto De seda E aqui É o vagalume Bota quanto Pra ele Já tem Coral Aqui Já tem Coral Tá com Que idade 18 De 25 Ele vai botar Mais 2 ovos Ainda E esse aqui É o que É coral Também É Beleza Vai dar Pra trazer Pra cá Fruto De seda Fruto Recheado Fruto Recheado Mas Pão Apimentado Não Aí Beleza Fruto Recheado É que eu não queria Que esse aqui Começa Então esse aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou matar Esse aqui Ele não vai Não vai dar tempo Ele vai botar um ovo E Aí Esse aqui Pode comer Agora ficou a dúvida Né Se ele já vai Aumentar a taxa De 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 ovo Com ele Filhote Se já vai Tá valendo Tem que aumentar 50% A chance De ele gerar O vagalume azul É Agora Só esperando Pra ver Deixa ali Que já Depois a gente Confere Como é Que ficou A temperatura Aqui da água Ó Já tá baixando Já tá em 10 graus Já E a água Que tá Entrando Ó Já parou O sistema Que já parou Tá vendo Ó A água Tá a 14 graus Quando ela for Acima de cá Ó Lá Passa um pouquinho Resfria Ó Lá Resfriou um pouquinho Ó A água tá saindo Daqui a 0 graus Ó Entra por aqui Dá uma esquentadinha Aqui Porque passa por essa Parte aqui Ó Vai cair lá Mais ou menos A 1 grau Ó Lá 1 grau 1.1 1.2 1.5 E esse aí E essa Troca aqui De água É exatamente O que vai ser A diferença Do sistema Que passando Aqui ó Tá vendo Tá saindo a 21 graus Agora o oxigênio Aqui ó E do outro lado Tá saindo a 18 Já Então deu certinho Aqui o esquema E a água O excesso da água Que eu tô pondo Pra pingar Lá fora Tô pondo pra pingar Aqui embaixo Junto aqui com Ó lá Caiu aqui ó Essa bomba Que eu já vou retirar Desconstruir Aqui os duplicantes Não conseguem descer O pacu vai cair aqui E aqui ele vai começar A A gerar o pacu das neves Tem petróleo aqui? Caramba 65kg de petróleo Ó lá vem o pacu O pacu Deveria ter mais pacu Aqui não deveria? Cadê eles? Ah tem o ovo ali em cima Vamos cortar aqui Pra essa água Ah os pacu Estão presos aqui Estão presos Nesse pouquinho De água aqui Tem que tirar Essa água Pra eles ficarem Pulando E aí eles ficam Saltitando E vem pra cá Olha lá Tá vendo? Isso aqui é um erro Não pode deixar Isso aqui acontecer Eles não podem ficar Nessa pequena Quantidade de água Aqui Tem que secar A água mesmo Pra eles Sair pulando E cair aqui dentro Junto com esse outro Aqui Tenho 47 toneladas De alga Pra abrir ali Ó Soltou um peido Aqui dentro Saiu a bolinha De gás natural Olha lá Mais uma Mais uma Caramba O bicho Não é faco Não Você vai entrar Dentro do traje E não sair Igual o dióxido De carbono Você cola em cima Ele já vem Pulando pra cá E aqui E aqui Agora Pra essa água Continuar pingando Aqui pra baixo Tem que abrir Aqui Senão ela vai ficar Pingando ali Errado Sim Aí ela cai Lá direto Vem lá de cima Beleza Já temos Paco Aqui Vamos começar A alimentar Já ou não Vamos esperar Esfriar mais Essa água Não vou alimentar Ainda não Vou esperar Essa água Esfriar mais E aqui Eles vão se Ploriferando Sozinho É Eu queria Na verdade Que você secasse Aqui Onde está Esses outros Paco Tem que sair Pulando Daqui Pra cá Ainda tem 33 ciclo Ainda Soltando Água Fria Aqui Por enquanto Aqui é só Manter Aqui está Bem de boa Ó A água Aqui já está 25 graus Tem planta Do frio Ali pra pegar Aí já era Já vamos descer Posso cancelar Aqui Ó Tá vendo o tanto De pacu Que vai cair Aqui O pacu Tropical Ah Caramba Ficaram numa poça Ali de novo O pacu Tropical Ele vai acabar Morrendo Não vai ter jeito Ah Desceram Aí Pronto O pacu Tropical Vai acabar Morrendo Ele está Fora do limite Dele De temperatura Faixa tolerável De 10 A 100 Não Ele não vai morrer Não Ainda está 20 graus Aqui Eu misturei Com bastante Água quente Não vai morrer Não Ele está Esfriando Pra cá Já está Frio Pra cá Ele morre Se ele ficar Desse lado Ele morre Geiser de lama Fria É muito apelão Olha o que Ele já está Fazendo Aqui E aqui Agora Pra Delimitar Agora Essa altura Eu vou ter Que trabalhar Com Escada Vou ter Que trabalhar Com escada Eu nem Tenho Minério Pra fazer Esses Quartos Individuais Eu acho Que vai vir Até mais ou menos Até aqui Porque aqui Vem um Chuveiro É Vai ser isso Mano Um Chuveiro Duas esculturas Dessa E duas Pinturas Dessa Aqui E finaliza Com o bloco Adiabático Aqui Isso aqui Vai ser A distância Durante O processo Vamos pegar Bastante Bastante Recursos Vamos Bota até ali Tá bom Vai acabar Se prendendo Ali O banheiro Não Precisa O banheiro Não O chuveiro Não precisa De sala E aqui Em cima Vamos colocar Vários Desodorizador Porque vai Ficar Caindo Sujeira O tempo Inteiro Então Já vamos Deixar Preparado Aqui Porque vai Ficar Caindo Limo Aqui O tempo Inteiro Esse Aqui Vai ser O layout Padrão Dos Quartos Também Se eu Quiser Fazer Qualquer Coisa Não Tem Espaço Para Nada Aqui Se eu Tentar Fazer Qualquer Tipo De Automação Aqui Não Vai Ter Espaço Livre Mas Se eu Precisa Resfriar Provavelmente Eu Vou Resfriar Com Hidrogênio Ou Até Mesmo Com O O Oxigênio Daqui Que Vai Começar A Sair Muito Frio Depois Que Eu Tiver A Termita Eu Posso Passar Tubos De Hidrogênio Por Aqui Por Dentro Aqui Para Resfriar A Base Com Termita Porque Aí Nossa Aí É Muito Apelão A Condutividade É Muito Muito Alta Já Dá Para Colocar Isso Aqui Para Ferro Vai Começar A Atualizar Esses Geradores Eu Não Sei Mas Eu Estou Querendo Isolar A Base Daqui Para Baixo Daqui Para Baixo Para Mexer Só Com Trazes Aqui Na Parte De Baixo Porque Não É Uma Boa Ideia Ficar Vindo Com Duplicantes Sem Traje Aqui Não É Uma Boa Ideia Então O Que Eu Vou Fazer Para O Próximo Episódio É Eles Já estão Ali Embaixo Aqui Abriram Todo Espaço Aqui Agora Tem Toda Essa Área Aqui Que É Pouco Tá É Pouco Aí Tem Gente Sufocando Claro Né Claro Que Ela Tá Sufocando Ela Conseguiu Se Enfiar Ali Aí Aí Aqui Sai Fora Tá Vendo Não Tem Mais Espaço Para Pôr Limo Tem 20 toneladas De Limo Já Aqui Isso É Um Problema Vamos Pôr Para cá O excesso De Limo Então É Orgânico Limo Já Começou Já Produzir Oxigênio Aqui Abre Aqui E Aqui Eu Vou Ter Que Trabalhar Com Escadas Intercaladas Mesmo Para Depois Ir Fechando Aos Poucos Aí Até Errei Tudo Aqui Aí Deu Certo Aqui Cadê Ele Não Deu Certo Comeu A porcaria Do Eu Tenho Que Colocar Aqui Então Agora Para Produzir Fruto Fruto Recheado Pão Apimentado Não Vou Fazer Churrasco Não Vai Gastar Minhas Pimenta Coquinho E Columelo Dois Graus Tá Chegando Água Aqui Tá Atualizando Os Transformadores Os Geradores Mas Eu Não Sei Até Que Ponto Isso Vai Ser Válido Sem O Traje Eles Vão Ficar Muito Tempo Aqui Porque Demora Para Atualizar Não Negócio Que É Rápido Olha Lá Não É Negócio Que É Rápido E Tem Alguém Com Pumão De Lima Querendo Pegar Pumão De Lima Ricardo Oliveira Menos Dezenove Não Tá Tranquilo Bom Aqui Por Enquanto Eu Não Preocupar Por Um Bom Tempo De O De Carbono Vai Assentar Aqui Embaixo Tudo Certo Aqui Não sei se eu põe um poste aqui Não Vou pôr não Pegou mais um Não E é isso aí Muito bom Eu vou Fazer o Seguinte Eu vou pôr pra Cortar Tudo Isso Aqui Pronto Ó Tem até uma Carregada Vou pôr pra Cortar Tudo Isso Aqui E aí Quando eles Finalizarem Tudo Isso Aqui Eu volto A gravar O próximo Episódio E isso Aqui Vai demorar Um Pouquinho Então No ciclo Dos antes E um Vamos ver Até Onde Vai Isso Aqui Beleza A gente se vê No próximo Episódio Valeu E Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele Like Se ainda Não é Inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Pra ativar As notificações E compartilhe Nas suas Redes Sociais Aquele Abraço E até O próximo Vídeo Tchau 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 Tchau